The Apocalypse Fala galerinha que tem, fala com vocês, é seu amigo guardião Jubanel E de galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos a localização do Shur Neste dia 14 de agosto de 2020 meus amigos Então sem perder tempo essa semana, sem ficar com conversa fiada Já vamos estabelecer a nossa meta de like, sem like de novo nesse vídeo Para a nossa galera não é nada isso, vocês conseguem dar esse sem like rapidinho Só depende de você rapidinho, aí já clicou, 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 clicou legal, obrigado de coração E vamos abrir aqui o navegador, abriu o navegador, vamos ali, o Shur tá, opa galera, esqueci né De coração e com muita humildade, se você não for nosso inscrito, te convido de coração Vem fazer parte da nossa família, vem, dá uma chance pra gente Nosso canal é pequeno, é humilde, mas aqui a gente faz as coisas com muito amor e carinho Pelo mundo do trash Então clica no botão inscreva-se, fazendo um grande favor Vem fazer parte do nosso time, dá uma força pro Juba Galera, o Shur tá aqui em Titã Vamos vir aqui para a plataforma E vamos vir em iniciar Eu tô pronto Você tá pronto? Apertou seu cinto? Eu já apertei meu cinto Então vamos lá galera, vamos descer? Simbora! E meus amigos e amados guardiões Chegando aqui na plataforma em Titã galera Vamos fazer esse caminho rapidinho que o Juba tá fazendo aqui Não tem erro, não tem segredo Quem já conhece já tá lá vendo já Quem não conhece, vem com o Juba Vem comigo galerinha Vamos descobrir o que o nosso amigo Shur trouxe hoje Vamos estar fazendo uma análise de equipamentos exóticos E vamos descobrir né galera O que o nosso amigão trouxe Beleza Shur, firmeza irmão Então vamos lá Galera, nós temos aqui este engrama exótico aqui Ele custa caro desse jeito Porque a função dele no jogo É dar pra você exóticos que você ainda não tenha Ou arma ou armadura Isso é aleatório e é o jogo que escolhe Pode vir repetido? Pode vir repetido galera Quanto mais exóticos vocês tiverem Mais a chance de vir repetido Agora quando você tem bem pouquinho mesmo exóticos A chance de vir o que você ainda não tem É de 90% ou 95% de chance Porém também tem 5% de chance de vir repetido galera Lembrando sempre isso Vamos passar pra arma Temos aqui o excelente fuzil de pulso galera Pra quem é jogador que gosta de fuzil de pulso Lança de gravitons Galera vamos ver um pet Buraco negro O segundo disparo na ranjada causa alto dano Galera Eu não sou Não é uma arma que eu sou acostumado a jogar com ela Nunca fui de jogar com ela Mas os meus amigos que jogam com ela E sabem jogar com ela Olha Falam coisas absurdas da arma Que ela é excelente Só que como eu não jogo de fuzil de pulso Eu não posso estar dando a minha opinião Então se você não tem Compra ela pra sua coleção Pelo menos se você não tiver interessado em fuzil de pulso Compra ela pra você ter mais uma arma na sua coleção Vamos partir aqui pras armaduras Ele trouxe aqui o torso hoje para o caçador Espata ofídica Vamos ver um pet Dedos de tesoura Concede duas facas por carga Eu acho legal galera Tem gente que critica Eu acho legal Essa é a minha opinião Vamos passar pro próximo item Chega pra lá MK44 Armadura de perna Do titã Habilidades de ombrada Mais seguras Já foi muito top Foi nerfada Hoje em dia tem um efeito 75% no impacto Assim na hora Mas melhora bastante sim galera Vale a pena vocês Fazerem os testes E tem o excelente Cânion do Terrível Arranca Capacete para o Arcano Vamos ver um perk Real grandeza Baixas com bomba nova Concede energia de super Foi nerfado também Não ficou tão bom quanto antes Mas você em síntese Você pega lá uma legião de inimigos Na sua frente No PVE Solta uma bomba nova Mata tudo aquilo lá E você recebe energia de super Quase que a metade de volta Essa é a função disso Antes ele quase enche o super de novo Mas depois que nerfaram Ele quase enche até a metade Temos aqui o 5 de espadas galera Que esse cartão aqui É pra você estar fazendo Anoitecer pontuado E pra quem quer bater recordes no jogo Como 250 300 mil 350 mil Aí vai do trio Que bolar ali o plano Comprar o cartão Porque dá pra fazer pontuações gigantescas galera Com esse cartão E o último item Que é o convite dos nove Força Que eu sempre peço pra todos galera Peguem Façam Porque é rápido É fácil E sempre vai estar liberando um grimorinho a mais pra vocês A história dos nove Sempre vai estar contando um pouco mais sobre esse mundo místico e mágico Beleza galerinha? Com esse vídeo a gente entrega aqui galera Os novos vídeos da semana Quero agradecer de coração aí Todo mundo que esteve com a gente durante a semana Todo mundo que assistiu nas nossas lives Que deu apoio pra gente Essa semana foi sensacional aí galera Quero mandar um abraço também pra turma que joga comigo A turma inteira Não preciso falar nome por nome Todos que jogam comigo durante a semana Nas lives aí Um abraço pra vocês galera Adoro jogar com vocês sempre E galerinha Esse é o último vídeo da semana Vamos ver se a gente consegue atingir essa meta de like aí que eu pedi É pouco Dá pra gente atingir na bola Sem likes galera Olha Você já clicou? Não clicou ainda? Clica logo aí Não pensa não Já clica logo no like aí E galera Eu sempre vou estar convidando com muita humildade E peço fazendo um grande favor Se você não é inscrito Se você não é inscrito pra ver esse vídeo Eu peço sua ajuda Se inscreve aí Dá uma ajuda pra mim A gente tá pertinho dos 5 mil inscritos Mas pra isso acontecer Depende de você aí do outro lado Que não é nosso inscrito ainda Beleza? Pensa duas vezes então Clica aí no botãozinho Não vai custar nada pra você Se você se inscrever no nosso canal Mas você vai estar me ajudando de uma forma Cara E aí a comunidade do nosso canal aí Você nem imagina Amigo, amiga, jogador Isso é isso E recado pra todos Galera Fica todo mundo com Deus Um excelente final de semana Abençoado por Deus Fica todo mundo Joguem muito Acima de tudo Respeitem um ao outro Que assim a jogatina fica sadia E a gente se encontra na semana que vem Beleza, galera? Beijo no coração Fica todo mundo com Deus E agora eu vou correr atrás da minha armadura também Fui, guardiões Fica todo mundo com Deus